Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai acessar pela primeira vez a sua conta do Bradesco aqui no computador, tá? No Internet Bank. Pelo computador é um pouco diferente do que no celular. Então eu vou mostrar passo a passo como é que funciona. Bom, eu já tô aqui na página inicial do Bradesco, no site do Bradesco. Pra gente poder acessar a conta, a gente tem que colocar as informações de agência e número de conta. Eu vou colocar o meu aqui, já coloquei toda a numeração, vê se tá certinho e clica aqui em OK. Ele apareceu aqui uma mensagem, uma propaganda, vou fechar isso aqui. Como vocês podem ver, ele já identificou que é o primeiro acesso aqui pelo Internet Bank. Apareceu uma tela aqui, olha, de acesso seguro. Ele fala que para acesso ao Bradesco Internet Bank é necessário a instalação do componente de segurança. Então ele diz aqui que se trata de um software que foi desenvolvido pra trazer mais segurança nas transações realizadas aqui pelo computador no Internet Bank. Então você pode ler direitinho aqui, olha, tem as condições de instalação. Eu vou clicar aqui em Li e Concordo e eu vou fazer a instalação. Ó, automaticamente ele já abriu aqui o termo de instalação de uso, vocês podem ler com calma aí. Mas aqui no vídeo fica impossível ler tudo isso aqui. Então eu vou fechar, vou clicar aqui em Instalar Componente de Segurança. Ó, automaticamente ele já instalou aqui, olha, já tá aqui. Eu vou clicar aqui em Abrir. Ó, ele já tá fazendo todo aqui, checando os pré-requisitos de instalação. Tá? Então é só deixar ele agir aqui que ele tá fazendo a instalação do componente de segurança. Tá aqui em Funcionalidades, olha, agora ele já verificou aqui e tá começando a instalar. Tá em 98%, já tá terminando aqui. Ó, Instalação Realizada com Sucesso. Então eu vou clicar aqui em Concluir. Pronto. Eu vou fechar essa aba aqui, olha, fechei. Vou escrever aqui Bradesco. Pronto. Agora, novamente, eu vou colocar os dados da minha conta. Vou clicar agora aqui em OK. Mais uma vez aparece aqui uma propaganda do Bradesco. Vou fechar aqui, ó. Agora ele não pediu mais pra eu fazer nenhuma instalação dos componentes de segurança. Aqui, você pode digitar o seu e-mail ou não. Vai ser a sua escolha. É opcional, tá vendo? Mas eu vou colocar o e-mail aqui. Vou clicar aqui em Li e Concordo com o Termo de Avesão do Internet Bank. Então você tem que vir aqui até o final, olha. Vem até o final aqui. Pronto. Vou fechar. E vou clicar agora em Avançar. E aqui ele pede pra eu informar o código de chave de segurança eletrônica do celular. Então agora você tem que acessar o aplicativo do Bradesco no seu celular. Aqui no seu celular você vai clicar em Chave de Segurança. Então você vai colocar o seu PIN de 4 dígitos. Eu vou colocar o meu aqui. Vou clicar aqui em OK. E agora ele apareceu essa numeração aqui, tá? Então eu vou colocar essa validação aqui no Internet Bank, no computador. Então deixa eu colocar. Ele vai mudando o tempo todo, tá? Então agora eu vou clicar aqui em Avançar para a Senha. E agora ele tá pedindo a sua senha de 4 dígitos. Eu vou colocar aqui a senha de 4 dígitos. Vou clicar aqui em Acessar. Pronto. Eu já consegui entrar aqui, olha, no Bradesco, no Internet Bank. Então eu já consigo visualizar aqui saldo, extrato, pagamentos e tudo mais. Então a partir de agora você já consegue utilizar todo o serviço do Internet Bank também. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.